E agora é hora do quadro Conexão Saúde com assinatura da farmácia de manipulação à essência. Aqui é o espaço para a gente ter informação para a busca da qualidade de vida. E o tema de hoje é o Outubro Rosa, a importância da prevenção contra o câncer. Eu tenho o prazer de receber a empreendedora e farmacêutica Alessandra Pandócio, responsável pela marca Essência. E também hoje, mais uma vez conosco, a médica ginecologista, doutora Tabata Monzer, que atua com foco no climatério e menopausa. Boa tarde, sejam bem-vindas. Boa tarde, muito obrigada pelo convite novamente. Ai, que bom, né? Feliz em estar aqui com vocês. A doutora Tabata, né, que está focando num nicho muito importante, né, no trabalho dentro da área da saúde, climatério e menopausa. Mas também uma pessoa que atua muito na saúde da mulher em geral, gente, né? Porque eu acho que quando se fala em saúde da mulher, doutora Tabata, a gente pensa logo na sua especialidade, né? Na ginecologia, né? Que seria ali o colo, né, para fazer o preventivo e para fazer também a questão da prevenção do câncer de mama. E eu acho que o Outubro Rosa tem falado sobre essas duas frentes, né? Exatamente. Nós utilizamos o Outubro como uma simbologia, né? Mas eu digo sempre para as minhas pacientes que essa prevenção deve ser diária, né? Nós não devemos deixar, esperar o Outubro para conseguir fazer essa prevenção e esse autocuidado. Então, o câncer de mama é um câncer muito comum na população feminina, né? Só que é um câncer totalmente prevenível. Sim. Então, eu acho que muito melhor do que tratar doenças é prevenir as doenças, né? E como que nós podemos prevenir as doenças no caso câncer de mama? Bons hábitos, né? Atividade física, fazer os seus exames de rotina, a mamografia. A minha paciente aqui do lado, ela estava muito temerosa em realizar a mamografia. E eu falei, tá tudo certo, vamos lá. Não é um exame, assim, super confortável que, assim, quero fazer de novo amanhã. Mas é um exame que não é tudo isso que as pessoas dizem. Não, não é mais parte do nosso cotidiano, é a prevenção que a gente sempre fala, né? É, eu vou falar para ti que quando eu fiz a mamografia a primeira vez, porque o pessoal assusta tanto. Isso, eu também. É muito mais essa questão. Eu já fui lá assim, nossa, agora vou sofrer horror. Isso que nada. Não é. O bom é tão gratificante tu fazer se sentir, bom, agora eu estou aqui, vou descobrir se tem alguma coisa ou não para tratar ou não e vou cuidar. Por quê? Porque o diagnóstico precoce, a chance de cura é muito maior. Então, nós não podemos deixar sentir um nódulo palpável para procurar ajuda. Um micronódulo, microcalcificações podem já ser sinais de alguma coisa ruim e que não vão ser sentidos durante a palpação. Sim. Então, a mamografia é muito importante. E, gente, mamografia faz rastreio de câncer de mama, ultrassom de mama não. Ele, ultrassom de mama, ele pode auxiliar e complementar a mamografia, mas quem faz rastreio é a mamografia. É, então assim, gente, já, é que algumas mulheres sentem um desconforto, alguma coisa, mas é tão rápido, né? E depois, se você ter uma vida, prevenir algo, ou achar no começo para poder se tratar, é tão importante que aquele desconforto não vale nada, o que vale é a sua vida. Agora, vamos lá. Você falou de prevenção, mas uma das causas que eu ouvi antigamente também, além do medo de fazer a mamografia, mitos e verdades, enfim, era a questão do hereditário. Quer dizer, ah, tem alguém na sua família que tem câncer de mama? Hoje, a gente vê que já não se fala mais tanto nisso, né, Tabata? É, a história familiar, ela é muito importante, né? Mas, principalmente, mãe e irmã. Ai, a minha prima de terceiro grau teve câncer de mama, eu tenho chance de ter? Não, não é um fator de risco, uma história familiar positiva, né? Mas, de muitos fatores muito mais fáceis de ser preveníveis, existem. E as pessoas não fazem, que são os hábitos, exato, né? Então, eu sempre digo, a história familiar a gente não pode mudar, mas nós podemos fazer algumas mudanças nas nossas vidas que vão diminuir a chance de eu ter um câncer. Sim. Então, atividade física é extremamente importante, extremamente importante. Doutora Tabata, quando a gente vê muitos jovens, não sei se você também a ler, a Tabata também, muito jovem, né? Colegas, mulheres mais jovens, aparentemente, que estão com esse diagnóstico. É porque elas estão fazendo os exames, estão descobrindo antes, ou porque tem mais casos. O que é medicina? O que os números apontam, doutora Tabata? Então, na verdade, a mamografia é indicada a partir dos 40 anos. Então, a princípio, essa paciente mais jovem, né? Ela fez um diagnóstico que não foi por mamografia. Sim. Então, nós sabemos que os hábitos mudaram, os alimentos mudaram. Nós ingerimos muito mais fast food, muito mais comidas industrializadas. Então, assim, existem fatores externos, radiação... Estresse. Estresse. Que podem acelerar, né? Né? Que podem acelerar e prejudicar e aumentar o risco de desenvolver essa doença, né? Agora, naquela paciente, eu falei que a mamografia é a partir dos 40 anos, né? Na paciente que tem história familiar, mãe ou irmã com câncer de mama, nós temos que fazer o rastreio, a pesquisa, 10 anos antes do diagnóstico dessa mãe ou irmã. Então, se uma mãe teve câncer de mama aos 45 anos, aos 35 anos, essa filha já tem que começar a fazer a investigação. E depois do diagnóstico, né? Como é que é? É encaminhado para outro tipo de médico? Vai fazer esse tratamento? Como é que é, Tabata? Isso, quem faz esse acompanhamento é o mastologista junto com o oncologista, né? Dependendo do estágio que tiver essa doença, vai ser feito cirurgia, vai ser feito quimioterapia antes ou depois, radioterapia, depende do tratamento. Vai tudo depender. Mas nós temos uma equipe multidisciplinar que é muito importante e faz esse acompanhamento de uma maneira muito significativa, né? Acompanhamento psicológico, toda essa parte que é bem importante. Essa rede de apoio, né, Alê? Que é importante. Queria que você destacasse também, né? Tanto as redes femininas de combate ao câncer, como nós, mulheres, em geral. A gente destaca bastante essa questão da multidisciplinar, a parte multidisciplinar na área da saúde. Sim, sim. E isso é importantíssimo, porque é conscientização. Quando a gente fala em prevenção, a gente fala em educação e conscientizar. E aí, quanto mais uma equipe técnica estiver preparada para aquele caso, no caso, como a gente está falando desse tema que é tão importante na saúde das mamas, é uma área que a gente acaba levantando a importância de ter vários profissionais cuidando do paciente de forma única. E eu queria falar na tua parte, como é que a suplementação também pode ajudar para suprir, de repente, essas demandas da alimentação errada, que a gente vem se nutrindo de forma totalmente errada. É aquela coisa que a gente fala. A vida hoje está muito corrida, a gente acaba fazendo como dá muitas vezes, por isso que é importante a gente levantar essa parte da alimentação. Sim, várias vezes a gente veio com nutricionistas, mas muitas vezes, na vida corrida, a gente não consegue através totalmente de uma alimentação extremamente saudável. Então, tem a parte de suplementos para equilibrar o nosso corpo. Vitaminas, né, tábata? Minerais, que são essenciais. E a gente consegue fazer a reposição de nutrientes para ter essa vida mais saudável de uma forma que a gente consiga agregar na alimentação. É importante, exatamente, que facilita a nossa vida com essas informações que a lei traz. doutora Tábata, você está tratando, né, cuidando bastante dessas mulheres agora em fase de climatério, menopausa, é um nicho que você tem trabalhado e muito bem, né, é uma baita profissional, doutora Tábata. Ela fez o parto de um dos meus filhos. Adoro falar. Mas, Tábata, essa fase é uma fase de risco também que potencializa o surgimento do câncer de mama, por exemplo? As nossas células envelhecem. Então, não é só o nosso rosto, não é só a nossa pele, nosso corpo. As nossas células envelhecem. Então, a formação do câncer, ela acontece justamente por uma falha na seleção de uma célula errada. Porque o nosso corpo, ele produz células todos os dias e células que são produzidas erradas, elas são levadas para o lixinho. O câncer é justamente isso, né, são células que passaram no controle de qualidade. Então, o envelhecer nos faz aumentar a chance de passar no controle de qualidade, né? Aí dentro dessa investigação, quando uma pessoa vai lá te procurar nessa fase da vida, que a gente sabe de sintomas, tudo aquilo que você já inclusive falou aqui. De climatéria, de repor hormônio, causar câncer. Pois é, isso tudo você vai trabalhando com as suas pacientes, né? E deixando-as calma. E que, na verdade, eu acho que no caso é só mamografia que vai fazer a pesquisa, né? E esclarecendo. Claro. Porque eu digo que educar as pessoas é a coisa mais importante, né? Porque as pessoas sabem do câncer, têm medo, mas se retraem. Então, a gente não tem que ter medo de falar sobre câncer de mama, não tem que falar, medo de pesquisar. Não, eu não quero fazer o exame doutora, senão eu vou achar. Mas não é por aí que... E é isso, é esse o meu trabalho de formiguinha, né? Ensinar nas redes sociais, ensinar os pacientes do meu consultório, pra evitar essa doença e é uma doença que tem cura. É, eu gosto muito da Tabata, porque a Tabata tem essa linguagem jovem, né? Enfim, ela vai atingir as pessoas, é isso mesmo. A gente tem que mudar comportamentos, falando... Juntas, somos mais fortes. Juntas, somos mais fortes. Exatamente, outubro rosa é isso, é um movimento que a gente se une pra trazer essa parte de conscientização. Gente, foi demais, viu? Tem o arroba da Tabata, gente, ela tá fazendo um trabalho incrível nas redes sociais, segue ali, ó, arroba Tabata Gineco, maravilhosa. Tabata, volta sempre. Obrigada, como sempre, tratando de assuntos maravilhosos. Extremamente agradecida. E a Lê também, né? Contato, tem endereço novo do site, né? Eu vou passar o WhatsApp pro pessoal. Tá, pode colar. 99125-6247. Esse já tá na ponta da língua. Tem o nosso site também e o nosso Instagram, a Essência Farmácia. Ó, e a essenciafarmacia.com.br, site, Instagram. Gente, obrigada, volta sempre, tá bom? Obrigada, obrigada. Boa semana pra todas!